A senhora deputada Rosa de Freitas, presidente desta sessão, quero cumprimentá-la pela saudação que o presidente do parlamento do Sudão dirigiu-se a vossa excelência quando da visita da comissão que aqui esteve pela manhã. Eu queria registrar neste momento um certo grau de indignação quando tomei conhecimento no orçamento da União da redução dos recursos disponíveis para a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. Lamentavelmente, a peça orçamentária que nos chegou reduz do orçamento que foi deste ano de 2012, de R$ 74,4 milhões para R$ 62,9 milhões no ano de 2013. Esta redução nos traz ainda maior preocupação, porque enquanto presidente da CPMI de Tratamento da Violência contra a Mulher, tenham constatado a exacerbação e o crescimento do crime, das agressões contra as mulheres e as limitações das estruturas do Estado para responder a esse problema. E nos pasmem, que nos assusta é que o recurso destinado para a Secretaria de Violência, que trata do Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência assinado nos 27 estados do Brasil e para a sustentação do Ligue 180, instrumento de acesso que as mulheres têm, reduziu de R$ 24 milhões para R$ 22 milhões. Quero então fazer um apelo que nós, no debate orçamentário aqui, incorporemos a lógica do orçamento de gênero, do orçamento mulher, que seja, como meta, alcançar até três dígitos os recursos para a Secretaria de Políticas para as Mulheres, cheguemos a alcançar R$ 100 milhões, no mínimo, já que o orçamento apresenta apenas R$ 62 milhões e que nós façamos isso através de emenda individual e de negociações com o governo federal para que esta resposta seja efetiva. Nós temos que compreender também que além da ampliação do orçamento nacional, nós devemos garantir uma dotação específica para cada ministério, para que nós possamos responder às mulheres brasileiras a proteção que elas merecem. Era isso, senhora presidente.